Meu nome é Sérvio Túlio Prado, eu sou diretor e consultor da LPI no Brasil. O que eu considero mais importante nesse programa é o nível de praticidade que ele tem, o grau de foco que a gente consegue identificar no programa, nas atividades e nos problemas reais que o gestor enfrenta. O diferencial importante do programa é a maneira como ele trabalha com questões que são questões cotidianas do gestor. A reação típica do participante, ela sempre envolve um aprofundamento, uma reflexão sobre suas próprias atividades e uma reflexão pontual, não é uma reflexão geral, uma reflexão pontual em coisas que de fato podem ser melhoradas no seu dia a dia, na forma como ele se relaciona com as outras pessoas das quais ele necessita para poder atingir resultados. O que diferencia esse programa de outros programas que a gente conhece é o grau de estruturação das atividades, a forma como gradativamente o gestor vai se aprofundando na reflexão e na ação de mudança sobre as suas próprias atitudes. Acho que isso é o mais importante no programa. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti